vamos lá vou dar umas dicas para vocês uma pequena dica né estamos aqui com micro onda beleza marca mídia vou mostrar para vocês aqui como você faz para identificar o que está acontecendo se é grave ou se não é grave só é quando é a placa com defeito a placa com defeito aí é grave o que consiste na placa é a placa de comando do micro onda que é todas bem parecida tá bom tem um spray aqui se esse spray estiver falhando então nós temos problema na placa beleza se não está mandando alta tensão para o tranfo beleza não está esquentando mas está entrando atenção no tranfo aqui ó no transformador ou 110 ou 220 aqui no transformador está entrando atenção então temos problema na parte de alta tensão a placa está boa beleza que é tinta tá bom gente não é sangue não em se quer tinta vermelha que eu acabei de pintar um troço ali agora com essa com essa tinta aqui tá vendo tá vendo beleza então se está entrando tensão no transformador no você manipular os minutos então isso mostra que a placa está boa que a placa só está ruim quando ela ela não está mandando energia para o transformador aqui aqui é o teste da placa beleza defeito em placa qualquer tipo de placa e os os problema mais mais corriqueiro na placa o que vocês podem estar trocando aí aqui é esse transformador aqui ó 50 por cento do problema esse transformador que manda energia para alta tensão que é o tranfo beleza a suposição se você está com micro onda funcionando com tudo fechado ele tá rodando e não para de esquentar não para de entrar eletricidade no tranfo beleza e segue e com apenas ele ligado na tomada sem acionar nenhum botão ele sozinho fica esquentando beleza então o que acontece é pode ter que dar um cláudio que é só eu não é muito ouro que eu tenho um reflete em placa não é muito que eu tenho um reflete em placa mais perto e depois de uma dua tela da placa sem uma palácia bom é muito mais alta rela e agora eu tenho um reflete em placa ou a fita em placa bem ou a porta muito muito e aí eu não perdoa que vou ter mais uma Não mexe, porque vai ter que trocar isso tudo, dá muito trabalho. Então, eu já troco logo a placa. Mas, dá pra trocar também. Beleza? Outra coisa que também não é tão difícil de trocar, é esse transformador aqui, ó. Quer dizer, não é fácil de trocar. É que a pessoa não precisa ter tecnologia eletrônica na cabeça pra poder saber se é ou não, tá? Porque aí, se você medir a entrada dele aqui, ó. Ele tem que entrar a tensão normal da rede. Isso aí é aqui, fracionada. 5 volts e 12 volts. Beleza? É fracionada. Então, se não tiver entrando eletricidade aqui, é problema daqui. Pra trás. Tá? Então, é nessa tomadinha. Ou então, é num relézinho que aciona. Ou então, é num... É num protetor aqui, no... Certo? É coisinha fácil. Mas, a única coisa, se tiver entrando eletricidade aqui e não tiver passando pra cá, pra esse lado aqui, então, a baixa tensão do transformador tá ferrada. Então, você pode trocar. Então, atenção aqui. Aqui, não saiu desse lado as fração de 12 e 5 volts, já sabe que o transformador tá com defeito, então, geralmente ele queima o fusível daqui de cima do transformador. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Temos que você abrindo aqui, você encontra o fusível, troca o fusível e o aparelho volta a funcionar normal. Tá? Então, nós temos aqui, nesse micro-onda, nesse caso específico, como quase em 99%, temos três fusíveis. Então, eu vou ensinar pra vocês a testar aqui os três fusíveis. Esse, como eu já disse, é um tranfo, né? Então, ele queima o fusível daqui de cima, quando tem, tá? Quando tem, dá pra trocar ele. Beleza? Bom, aqui nós temos o micro-onda, nós temos que descobrir se a placa está funcionando ou não. Se é placa ou se é da placa pra cá. Porque se for magnetron, protetor térmico, tranfo, capacitor, fusível de outra tensão, diodo, fusível de entrada, micro-chaves, até lâmpada. Temos que queima a lâmpada e para de funcionar o equipamento também, né? É som, bem pouquíssimo, né? Mas, existe também essa colocação. Mas, geralmente, a lâmpada não incomoda e não funciona. Então, o que temos aqui? Temos a parte de alta tensão e a parte da placa, que é baixa tensão. Tá? Então, nós temos que descobrir aqui, qual é o caminho que devemos tomar pra saber se é placa ou se é alta tensão. Porque a outra tensão é muito fácil resolver Beleza? Outra tensão aqui, ó Se tá entrando energia aqui O que você vai fazer? Você vai primeiro descarregar o capacitor Você vai primeiro a coisa Primeira coisa quando você abre no micro-onda É descarregar o capacitor Pra você não queimar o aparelho Na hora de você testar Né? E também Não tomar choque Beleza? Primeiramente, vamos testar aqui Esse fusível de alta tensão Tem alguns e tem outros que não tem Que é ligada direto do tranfo Do transformador, certo? Então nós vamos pôr aqui, ó Aqui, ó Em K Beleza? Pode pôr em K10 Pode pôr em KX10 Pra poder medir a Pra poder medir o capacitor Se tá em curto Então vamos medir primeiro o capacitor aqui Tá em curto aqui Vamos abrir aqui, ó Vamos tirar todos os terminais do capacitor O diodo só testa com o X10 O diodo só testa com o X10, tá gente? Esse meu Meu meter aqui, ó Meu salvador de pátria aqui Não tem X10 O X10 Até tem ali Deixa eu ver se Se ele está Funcionando Deixa eu ver aqui Eu tenho uns oito aparelhos aqui, ó Do lado dá Do outro lado não dá É X10 Vamos pôr aqui Aqui não tá A X10 X10 Esse aparelho meu Tá meio doidão É Então vamos testar aqui O capacitor aqui, ó Com esse X10 Vamos colocar dentro dele Nada consta Beleza? Eu tô com Um outro aparelho aqui Pra medir a resistência Esse é o digital, né? Você pode também medir com Com a resistência Do aparelho digital Ó Não vai acusar nada Não pode acusar nada De resistência Você não pode acusar passagem Tá bom? Com esse aqui Nós vamos Testar dentro Nada Testar fora Nada Testar fora Nada Então está ótimo Vamos testar o fuzil De alta tensão Com uma lâmpada de teste Também testa Certo, gente? Uma lâmpada de teste Só uma lâmpadinha Dá pra testar Ó Então aqui nós Vemos que Está Oscilando, né? Está oscilando Deixa eu voltar aqui Agora sim Vai dar pra ver Está oscilando Tá vendo? Então Isso mostra que o fuzil De alta tensão Está bom Quando tem, né? Aí nós vamos medir aqui O fuzil de entrada O fuzil está bom Aqui eu coloquei Um fiozinho Só pra fazer o teste No equipamento No equipamento Pra não queimar o fuzil, né? Porque estava sem fuzil Então aqui nós vamos pôr Na entrada aqui, ó Pera aí Puxa Aí vai torrar o equipamento Pera aí Tá ligado o equipamento Aqui Eu acho que já Deixa eu ver se eu tô Eu O X10 Eu acabei queimando Tá vendo? Acabei colocando O pano ligado aqui, ó Ó Agora eu só vou ter só X1 e X10 aqui O X10 Estava ligado aqui, gente Pera aí E E Aqui É Exatamente O X10, ó O X10 aqui Nesse caso Acabei queimando ele agora Porque tá ligado a eletricidade Tá ligado a eletricidade E eu Havia esquecido, ó Eu tô gravando, né? Eu me esqueci Agora nós vamos pôr aqui No X10 O X10 A entrada da eletricidade, ó No fusível Tá ligado aqui É Um pouquinho Ó Tá entrando a eletricidade Tá passando pelo fuzil Tá chegando no protetor térmico Deixa eu botar mais pertinho aqui Pera aí Aí, pronto Eu vou levantar mais um pouquinho aqui Pra vocês poderem Pera aí Tô achando foco aqui Pra poder Poder focar pra vocês aqui Aí, pronto Então eu vou aqui no fuzil de entrada Testar A passagem Vamos fazer assim Vamos fazer diferente Formar uma posição aqui Bem legal Pra vocês poderem acompanhar Pera aí Ó Aí sim O que é Tchau Nossa, tá complicado, né? Mas no fim dá tudo certo. Agora vocês estão vendo aqui o fusível da entrada. Eu vou testar eles aqui, ó. Então você vem aqui e põe num, 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 dois fios, não é? Se for 110, se não for, você põe numa fase ou põe no neutro, que ele vai dar a passagem da corrente pelo, pelo protetor. Vamos do outro lado do protetor. Estamos vendo lá que tá entrando a eletricidade, então ele tá passando pra lá. Temos outro protetor aqui de, de, de dentro do micro-onda, né? Na hora que ferve, dá aquele vapor, né? Então aquele passa, aquele também passa. Então os protetor térmico tá passando corrente, beleza? Então vamos aqui agora pra baixo aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Como que nós vamos descobrir se a placa está efetuando o seu trabalho ou não está, beleza? Então nós vamos fazer o que aqui? Aqui nós vamos, é, vamos desligar o tranfo, tá? Aqui nós vamos ligar, deixa eu desligar aqui a energia agora. Nós vamos desligar, vamos engatar tudo no seu lugar aqui, ó. Pode engatar tudo, porque não vai ser mais utilizado pra teste, o capacitor tá bom. Ó, tá? Vamos desligar o transformador. Tá vendo aqui o transformador aqui? Vamos desligar ele aqui, ó. Vamos desligar os seus fios. Tem que segurar bem o terminalzinho pra poder conseguir tirar ele sem quebrar aqui, ó. Ó, tem que tomar cuidado pra poder não puxar lá e quebrar o terminal lá dentro do transformador e estragar o transformador. Tô usando uma chave de fenda pra deslocar ele com cuidado. Os que são bem duros, eles estão bem presos, então tem que tomar muito cuidado pra não deslocar, né? Tá saindo. Vocês viram que esse outro aqui foi bem mais fácil. Deixa eu chegar a lâmpada mais próximo aqui. Aí, pronto. Deslocuei os dois fios. Vamos pôr a placa aqui no lugarzinho dela aqui, só pra ficar mais fácil de eu poder mostrar pra vocês. Aí. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos... Nesse caso, ou em outros casos, você pode tá fazendo uma entrada aqui pra ver se chega energia aqui. Sabe pra cá ligar? Então, esse é o teste pra você, se tiver passando corrente na placa, a placa tá boa, então ela vai dar aqui pra nós a entrada da energia do tranfo. Tá vendo? Do cisco que eu tirei do tranfo aqui do transformador. Então, ela vai entrar aqui a energia. E a hora que você acionar o micro-onda e ele tiver funcionando a membrana, a placa bonitinha e você aciona lá, ela vai ter que passar aqui. Se ela não passar aqui a energia, então é porque tem problema no relézinho, conforme eu já mostrei, ou em outro acessório dele, né? Um outro componente. E aí tem que trocar mesmo, tem que consertar, tá certo? Mas se for só o relézinho, é fácil de trocar. Beleza? Nesse caso, desse micro-onda, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos tirar aqui, hein? Ai, caramba. Eu arranquei a ponteira aqui. Aqui é a proteira, deixa eu pôr pra cá. Deixa eu pegar a outra aqui. Então, nós vamos testar a entrada da energia na placa. Então, vamos ligar. Ligar o equipamento, tá ligado. Vamos pôr aqui na voltagem, conforme está. Vou na voltagem. Vamos conferir a entrada aqui, pra ver se tá passando direitinho. Tá entrando, tá vendo lá? Tá entrando energia bonitinho. Beleza? Então, tudo isso nós já conferimos que a energia tá indo bem, tá fluindo legal. A luz tá acendendo, tá tudo certinho. Então, nós vamos ver se chegou energia na placa. Vamos lá. Então, aqui atrás... Ó, aqui atrás tem a entrada da energia aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar mais pra cá. Pera aí. Deixa eu virar mais pra cá. Aqui. Tá vendo? Tem o borninho que entra os três fios aqui. Então, nós vamos testar os três bornes pra ver se... Se ele está entrando energia na placa. Ó. Vamos colocar aqui no de baixo, no marronzinho, no caso desse modelo. Mas, praticamente, muitos modelos funcionam assim, certo? E vamos pôr no meio aqui, ó. Pera aí. Pera aí que eu não tô... Não tô vendo aqui. Pera aí que um é pra trás. Aqui. E aqui no meio. Pera aí que ele já... Vamos pôr no marronzinho. E vamos pôr no azulzinho. O do meio. Entrou lá. Beleza? Vamos pôr no azulzinho. Que é o comum. E vamos pôr no amarelinho. Pera aí. Vamos pôr no azulzinho. Pera aí. Esse aqui tá difícil porque eu tô... Tô mostrando, né? Então fica difícil. Pera aí. Eu tô numa posição aqui... Ingrata. Pera aí. Ó lá. Tá vendo? Agora sim. Agora ele é o cirulo. Ó lá. 125 volts. Então, entrou placa dentro da... Entrou energia dentro da placa. Meio borda. Meio borda. Tem que passar corrente nos dois lados. Nesse tipo de... De borninho aqui. Nesse tipo de... De... De encaixe aqui. Beleza? Bom. Então, o que acontece? Entrou energia. Não saiu energia. Para cá porque ele não vai acionar. Ele tá com energia lá dentro. Agora é o checkmate. Dá o like. Se inscreva no canal. E conheça Marcos Mestre 10. Geladeira. Quer aprender a consertar geladeira? É Marcos Mestre 10. Geladeira. Panela de pressão é Marcos Mestre 5. Costum civil, Marcos Mestre 1. Marcos Mestre 2 é ferramenta. Marcos Mestre 3, micro-onda. Marcos Mestre 4, afiação. Afiação de alicate. De alicate de cutícula, tesoura, faca, facão. Né? Tudo dos primórdios. Vai lá aprender. Marcos Mestre 4, afiação. Marcos Mestre 13, consertos. Beleza? Marcos Mestre 9, parede de dentulho em bloco. E aí vai. Marcos Mestre 15, família. Eu tenho um monte de canal aí, certo? Toda uma força aí. Beleza? Então, tá ligado. A luz até então aqui não... Também não está passando energia para a lâmpada. Pera aí. Não está passando energia para a lâmpada. Tá? Vamos ver. Pensei que estava até acendendo a lâmpada. A manhã não está acendendo. E aqui não acende. Então é isso aí. Fica com Deus. Obrigado e não está acendendo nada e acontecendo nada. Bom dia. Bom dia. Eu estou com o micro-ondas.